Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você limpar o histórico de pesquisas lá dentro do aplicativo Play Games Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar fortalecendo a família Jotecfone Bom, vou estar vendo também o aplicativo Play Games Bom pessoal, após você ter entrado aqui no aplicativo, é só apertar em perfil e aqui dentro de perfil terá três pontinhos Você vai estar apertando em cima, vai vir em configurações e dentro de configurações terá a opção de seus dados e lá dentro vai ter limpar histórico de pesquisa local Você vai estar apertando e logo em seguida vai aparecer remover pesquisas realizadas nesse dispositivo Aperta limpar e a partir desse momento foi excluído todo o histórico de pesquisa do seu Play Games Como vocês viram, não tem dificuldade alguma de estar realizando esse processo dentro do seu aplicativo E no mais, eu espero ter contribuído com mais essa informação aqui no canal E até a próxima família Jotecfone 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 Jotecfone